Eu não ia conseguir escrever, como é que é o nome? Medicina Ayurveda. É a medicina indiana. É a base da medicina indiana. A medicina Ayurveda é a medicina mais antiga do mundo. Dela se derivou, digamos assim, a medicina chinesa e a nossa medicina moderna. E muita coisa, quando eu comecei a estudar a medicina Ayurveda, que a gente fala hoje na medicina moderna integrativa... Desculpa, aonde que ela chegou pra ti? Como? É, como? O yoga. O yoga faz parte da medicina Ayurveda. É uma prática dentro da medicina Ayurveda. E a medicina Ayurveda... Assim, parece que pegou a medicina integrativa e... Sabe? Parece que tu achou a bíblia da medicina integrativa. Tu achou um negócio milenar, assim... Caralho, isso aqui não... Isso, tu definiu. Isso, quando eu comecei a estudar, quando eu fui fazer o curso, porque são livros em sânscrito, que é, sei lá, uma língua antiga, e que eles foram traduzindo. Tanto que a forma, assim, as palavras são estranhas. Mas quando tu vai ler os textos ayurvédicos, eles... Às vezes as palavras são meio desconexas, porque é difícil tu traduzir, né? Do sânsito pra nossa... Nossa, tô muito curioso. E eles diziam, por exemplo, pra medicina Ayurveda, tudo começa na tua capacidade de digestão. Eles chamam de fogo digestivo. Eles não sabiam dizer que eram enzimas digestivas, mas o que isso quer dizer? Que é a forma como que tu... Primeiro, do que tu tá colocando pra dentro do teu corpo, como forma de alimento, e como tu tá absorvendo isso. E a partir do momento que isso não funciona, as doenças vêm. É isso que eles entendem. É muito louco. É muito louco. Que hoje, pra mim, é algo recente. Que eu ouvi alguma vez um médico, alguém falando que o estômago é o segundo cérebro. O intestino. O intestino, isso. É o nosso segundo cérebro. Exato. E eles já falavam lá há 5 mil anos atrás. Só que eles não sabiam como falar. Eles não sabiam que era enzima, que era isso, que era aquilo. Mas eles sabiam da importância. Ler os textos da medicina Ayurveda é maravilhoso. É uma coisa tipo... Uau! Uau! Sabe? Que massa! É muito legal. É muito legal. E aí existem as rotinas ayurvédicas, né? Em como tu deveria fazer a tua rotina saudável pra medicina Ayurveda. Tu acordar, tu respirar, tu meditar, se conectar, limpar o teu corpo antes de colocar qualquer coisa pra dentro. Então, faz parte da rotina Ayurveda tu acordar, antes de tu tomar um copo de água tu raspar tua língua, escovar os teus dentes, lavar a boca, ir no banheiro. Falei isso pra ela esses dias, porque ontem eu cheguei em casa, eu tava com um negócio de cobre lá, eu vi que ela comprou. Yes, eu falei pra ela. Tá ali? Sabia, eu vi ontem. Sabia que tinha uma mãozinha tua ali. Negócio diferente. Sim, porque pra medicina Ayurveda, tu... E se tu for pensar, logicamente faz sentido. Não faz sentido tu colocar um alimento pra dentro de um... Onde tá sujo, digamos assim. É, onde o teu corpo tava talvez expelindo algo, a toxina tu tá botando ela de volta pro organismo. Exato, porque durante a noite, pela respiração, né? Na mucosa oral, porque tu tá ali sem falar, sem engolir tantas vezes quanto durante o dia, tu vai ter um excesso de toxina. Então faz sentido tu acordar, limpar o teu corpo, pra depois nutrir. Então primeiro tu vai escovar os teus dentes, raspar a língua, fazer um bochecho com água, tomar banho, até antes da atividade física. Ir ao banheiro, né? Evacuar, urinar, respirar, se conectar, e aí depois tu vai se alimentar. Eu concordei com tudo, mas tomar banho, antes de ir pra academia é foda. Porque daí é dois já de largada. Não existe o problema de tomar muito banho? Ah, sim, sim, sim. Passar muito sabonete, né? Por conta da microbiota da pele, sim, sim. Mas é que, claro, pra eles, há 5 mil anos atrás, né? Em teoria, limparam o corpo de diversas formas. É, o banho, o cara talvez era jogar uma água, pegar da bacia mesmo. Exatamente, lavar o rosto, lavar... Não, porque eles tinham bacia, mas... A gente pisava ali, a família toda, a mesma bacia, mas... Exato, gente. Pra caramba, né? Enfim, então isso é uma das rotinas ayurvédicas. E a ayurveda traz muito uso da natureza em prol da nossa saúde. Então, com chás, com ervas, os alimentos, o que é bom pro teu corpo, o que é que não é. Traz muita consciência corporal. Olha, se tu tem... Pra medicina ayurveda, assim, se eu tenho o excesso de uma coisa, um excesso de pita, pita é fogo, o elemento fogo eu não vou conseguir explicar, mas enfim, tá? Não, tá tudo certo. Se você pita, tu tá acelerado, tu vai lá e bota um café, não faz sentido. Porque ele vai te deixar mais acelerado ainda, tu tem que neutralizar. Então, pra medicina ayurveda, é o equilíbrio, é trazer o equilíbrio. Agora, se tu tá lá, ok tu colocar o café, ok tu usar uma erva que te estimule, mas não faz sentido, tu tá ansioso, acelerado, e aí tu para. Mas puxa bem pra si, pra você entender o que tá acontecendo na hora e tomar as medidas que devem... E tu fazer a escolha. Eu vou escolher comer tal alimento ou não? Eu estou no momento do dia em que isso não é interessante pro meu corpo. Enfim, é muito legal. Medicina ayurveda é muito legal. Muito legal. Eu vou ler sobre, eu fiquei curioso mesmo. Lê sobre que tu vai se... Acho que tu vai gostar. Não, com certeza. Fala sapiens, tudo bem? Gostou desse corte? Então, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a gente a manter esse conteúdo e poder atingir mais pessoas. Beleza? Valeu! Beleza? 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 Beleza?